Essa maquejada da Cidade Alta é abertura do Parque do Rio de Janeiro Em seguida nós, nesse momento a banda forró medói, forró medói Fazendo aí a sua primeira apresentação da noite E muito corrosa, geralmente, desigüeiro do mar Os dois de canais, as de maia, o jimeu do Araújo, o jimeu da canaça e a banda O brasileiro está vindo a rolar E na flora do canhão, Alvinis E na flora do canais, a banda da bolsa E ao invés do dois de dar-lito, Jute e Bicho Calais Noi estamos, mais uma vez, no Cadeiro do Pobre Dois Mártel Baia, não para a bruxa! Nessa é grande festa, Nessa é grande vaqueta! Daqui a pouco, tem todo que fala, Tem todo que fala! Seu um pouco da bruxa, não tem hora pra acabar! A festa não tem hora, vai acabar galera! Essa vez que você não bate, o dos ajo, o atleta!